Louvai, louvai, louvai o Senhor Pois Sua misericórdia é eterna Louvai, louvai, louvai o Senhor Pois Sua misericórdia é eterna Louvai, louvai, louvai o Senhor Pois Sua misericórdia é eterna Louvai, louvai, louvai o Senhor Pois Sua misericórdia é eterna Louvai, 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 louvai o Senhor Pois Sua misericórdia é eterna Amém